Salve rapaziada, beleza? Se você não tem condições de comprar um headset, e lindo, mas tem fé, tô fazendo sorteio no meu Instagram, só entrar no link na descrição ou vai estar fixado nos comentários. Você vai entrar no meu Instagram, vai ver esse post lá, e é só seguir passo a passo para concorrer ao sorteio. Boa sorte, espero que você ganhe, tamo junto. Zuman's Play! E aí, mano, tá com medo aí? E aí, parceiro? Tá escondido aí, pô? Não, nada a ver, irmão. E aí, mano, tô escondido aqui. O que que deu? Os homens estão querendo pegar aqui. Isso só porque eu tava testando ele. Tá dando fogo nesse cara aí, pô? Ah, nunca nem vi. Tava, tava, mano. Faz sinal. Que não é com você, hein? Pra que que você vai dar fogo nos caras? Pecado é piada horrível, cara. É, pecado. Não, pô, olha, deixa eu explicar. Senta que lá vem a história. Eu tava com outro cara, ele falou assim, mano, eu sei dar fogo, aí ele vai dar fogo, não batemos, pô. Aí foi triste, pô. Aí ele vai dar fogo, não batemos, pô. Aí foi triste. Bem louco. Bora ver se não acha o PM pra dar fogo, hein? Vai, vai. Acho que tá na tré de alguém já, não? Não, tá na porrada. Mano, é um tanto de PM, fi. Cacete. É a rota aqui, né? Já vei, já sei, sim. Boa noite, boa noite. Vai. Boa noite, eu vou te dar, hein? Não tá não, pessoal. Não tá não, puxado, sem freio. Ah, esse aqui tá bravo, fi. Cê viu? Tá bravo, hein? Assim que é dano, é fogo. Hein? Esse cara tá acelerando, sem ideia, velho. Olha o cara, olha o cara. Quase derrubou já, mano. Foi triscando agora, velho. Tem três VTR, velho. Aí, olha o cara aí. Vamos tentar. Nossa missão é voltar agora pra pegar o cara. Olha o tanto de VTR. Bora, que Rokan legal, Rokan da hora. Cuidado aí, Rokan, os caras tá de Rokan. Eita. Ixi, eu tô com medo desse PM aí, velho. Os caras tá vindo muito na bota, mano. Pois é, eles estão conseguindo usar. Ah, Rokan veio. Cê é duido, bicho. O bagulho vai ser difícil. Olha lá, olha lá. Cê é. Ah, bateu no Rokan, não foi? Eu acho que eu vi o Rokan voando, velho. Os caras tá agredindo, rapaz. Já era, passou tudo reto. Olha só, opa. Mano, quanto tá PM atrás, cara? Sim, que é bom. Agora os PM aqui vindo, tá vindo absurdo, hein. Ixi, ó. Já vai reto aqui. O Rokan foi. Rapaz, a BEP aqui tá na bota, hein, rapaz. Complicou. Tem que ficar esperto porque a moto aqui não corre muito, não. Não, 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 não. Opa. Opa. Os dois. Nossa, mano. Eu tava olhando para cá, hein. Nossa, rapaz, tá lotado, velho. Foi, rapaz. É isso que eu falei que seria difícil, mano. De um monte, assim, né? Isso. Muito PM, um monte que corre tanto. Não, mas vai ter que... Olha. Eita, um bate que não girou. Que demais. Nossa, que bem isso que não caiu, né, mano? Deve que não caiu, hein. Isso é louco. Olha. Ei, meu bagulho tá louco. Já, molhou, molhou, Patrick. Molhou. Vamos cortar a calçada aqui. Esse é o tal do Mula. Opa. Eixi. Oh, mano. Caraca. Ei, ei, tá. Oi. Caraca, meu. Caraca. Tu olha para trás e já tem dois na frente. É, mano. É, velho. É tenso. Sanches é tenta. É a fazer. Por isso que os caras vivem pedindo para mim da puta de Sanches, mano. Bagulho. Tu olha para um lado e já tem dois. Tu olha para trás e tem cinco. É. Realmente. É isso mesmo. Caraca, doido. Vamos passar para cá. Vixe, rapaziada. O bagulho tá louco, rapaziada. Isso que a gente chama ser. Olha. Uh, uh. Foi, olé. Fez, frey. Opa, vamos virar para cá. Valeu. Uh, uh. Certo. Doido, molhou, Patrick. Vamos tentar acelerar. Opa, perdido. Aí, tá aqui um pouco para trás. Opa, ai. Caraca, doido. Aí dá a mira até de olhar para trás. Vamos fazer uns caras aí reto aqui. Opa. Uh. Bateu ainda. Ih, molhou. Eita. Ih, ai. Ai, ai, ai. Mas não bateu. Atirou. Ih, ainda bem que errou. Meu Deus. Opa. Rapaziada, complicou. É verdade. Vai ser difícil. Quer dizer, vai ser difícil. Tá difícil. Vamos entrar no beco aqui. Ih, atirou de novo. Nossa, achei que furou, mano. Você já bateu no bote. E eu achei que furou, agora. Porque a moto ficou estranha. Aí, alívio. Dá para respirar um pouco agora. Ixi, deu um respiro, né? Nossa senhora, mano. E os caras estão agressivos, cara. Assim, ó. Todo mundo está agressivo, mano. Vamos entrar aqui. Os caras não vêem um pouco nós. Aí. Não é da fuga, você vai lá ainda. Deu fuga? Não, entramos. Não, tem atrás ainda. Está vindo atrás. Epa, está ficando para trás, hein? Ah, erótico. Uhul. Ih, deu bom. Ficou menos diminuído. Já é mais tranquilo. Nossa senhora, rapaz. Tinha muita PM, cara. Aí, deu bom. Ao vivo, hein? Ao vivo, hein? Em cima da fuga passa. Acho que você... Tem que passar no poço, velho. Putz, é mesmo, pôr. Olha o dia. Santo Patrick. Vamos lá, passa a cima. Tem um poço aqui perto, mas acho que vou lá no outro. Que nem. É, e é muito rápido, né? É, só que ele corre muito, né? Ah, pego. Xiu, corre, hein, rapazera? Carrão, pô. Carrão, hein? Bonito, hein? Ixi. Boa, mano. Que desgraça. Misericórdia. Curtiu? Tá pra mim, né? Sim. Então vou dar um bora daqui, tá ligado, meu irmão? Show de bola. Show de bola, pô. Bonito carro. Gostei, gostei. E aí, vai aí. Eu faço parra do teu clã, pô. Eu faço parra daqui do CRV, mano. Eu era o Dom, o Dom Gabriel. Não sei se tu lembra. Não tô lembrado, não. CRV? É CVR, né? Não sei. É, é CVR. O Dom Gabriel? Vivo. É, pô. Era de lá. Ó, o Dom Gabriel não lembro, não, hein? Você tá falando sério? Porra, mano. Como é que você não lembra de mim? Tamo tirando? Eu acho que você... Mas eu tava no clã ainda. Teve umas épocas que eu não tava. Tava, pô. Tava, pô. Não, não. Pegar uma botinha. Eu só que eu esqueci o nome do teu... Do cara que eu tava lá. Demorou. Eu até tenho um zap dele. Ó, eu vou pegar uma botinha aqui, viu? Vai curtir o carro. Gostei, gostei. Dá ó. Valeu, valeu. Perdeu, perdeu. Ixi, esse cara que vai soltar. Eu só quero tá soltando aí. Igual não tá sabendo aqui. Poxa, o cara tá falando... Tá falando isso diferente, né? Também que aqui é... É fuga, já foi. Já era. Eita. Opa! Já era nada, os caras ali, rapaz. Vamos desativar. Que não é velho da fuga, não é assaltante mesmo. Que bagulho é doido. Ih, já foi. Aqui já era. Eita. Não é da fuga, não é assaltante. Nem vieram pra cá. Ué. Acho que ele nem veio aqui. Nem viu. Nem vi que ele nem virou pra cá. Acho que achei que não tinha ninguém na viatura. Andando sozinho, é? Passar empinando, né? Eita, mano. Meu Deus do céu, Berg. Veio, veio. Caraca. E veio, mano. Ele já ia pegar pra ainda nós, já. Porque não, eles iam cair. Ixi. O PM já... Ó. Ah, é fuga, é a bop, né? É... Ah, choque, choque. Ai, ah, que f***. É a choque? Eita. Acho que é. Eita. O Sorkan aqui já tá na cola dos outros níveis. Bora, bora, rapaziada. Eita. Não foi seco, não. Eita, achei. Aqui tá quebrado dentro dos caras. O PMIJ aqui. Tem PM pra toda parte aqui. Vixi. Olha, os caras tão na bota, rapaz. Que isso? Oh, fiquei... Oh, tudo estratégia, né? Tudo estratégia. Tô acolado. É. Ah, ele tava lá mais pra trás. É, ele tá ficando meio de longe pra levar o Lé, tá vendo? Então, vamos acelerar. Eu acho que tá... E aí, ué? Porque ele sabe que essa motinha cai menos que o carro tem menos. Então, não, vai acelerar. Vai ser fuga. Olha a gati, a gati, a gati. Nossa, ali é a gati, rapaziada. Veio, veio. Ela é por isso disfarçada, rapaziada. É a gati. Bateu no Porsche. Vixi, tem um monte agora, atrás. Tá acumulando PMIJ ali, pelo que eu tô vendo. PMIJ, a gati e a bota. Vixi. E a choque. Não, choque. Vixi, agora tem outra ali. A rota, juntei. Vixi. Oh, opa, opa. Olha. Deve ter derrubado. Não vai ser hoje, não. Olha a gati. Opa, opa, opa. É, bateu. Saiu, mas já vem outra. Saiu, mas já vem outra, mano. Pra ver como é que tá ligeiro. Deixa eu ver como é que eu pico. Ei, meu, vai tirar. Ei, deu ruim, deu ruim. Ai, acelera, porque se os caras atirarem e furarem o pneu aqui, aí já era. Eita, mano, contra o policial. Eu vou brincar com os caras aqui. Eu não tô nem vendo. Faz um bater no outro. Faz esse bater, porra. É, vou tentar fazer os caras se bater. Ficam perdidos os caras. Tá, pega, filho doido. Oi, Dilma. É difícil, mas eu gosto. Opa. Pra que agredir? Olha lá, se bateu. Olha lá. O cara tá se batendo. Começou a se bater. Ficou assim, até quebrar os metas de tubos. Até quebrar, até quebrar. Tá, não. Vai dar muito certo. Empina. É, rampei, né? Mas vai parte. Aí uma já entra aqui, porque vai doidando. Deu não. Vixi, mano. É muito policial, rapaziada. Que isso. Porque é que ele fica olhando pra trás e pra frente ao mesmo tempo. Se não é melhor. Tá igual a ver uma de frente. Falei. Aqui é muita reta. Vamos andar um pouco aqui no meio de novo. É muito PM. Ué. Muito arreta. Olha o PM vindo aí, igual doido. Caputou? Ei. Caputou? Caputou ali, hein? Pelo que eu nem vi como é que ele caputou. Opa. É fogo, será? Ih, já é. Pega o beco bem com o beco. Nem olha. A rota viu. A gata não viu. A rota viu. Caraca, velho. Que bosta, hein? Eita, morreu. Mudeu. Opa. Os bugodudos. Ô, Ronaldinho, hoje. Romano, aí. É, ele sabe lá mais pra trás. Putz, não foi usar a rota agora, hein? Nossa, de 10 tempos, ficou um só, hein? Só tem um, só tem um. Agora é a chance, mano. Só dá uma fuga pra nós. Olha os rocani. Vixe. Será que veio? Olha lá. Veio, veio. Ficou picando. Ficou picando. Passou de novo. Passou de novo. Passou também. Volta aí. Opa. Vixe, acabou. Olha aí. Ih, tem um só, hein? Um rocani. Tá diminuindo cada vez mais. Um rocani, tá bom. É melhor viatura, não viatura, mas um rocani já tá bom. Passar por aqui, ó. Ai, viu? Filha da mãe, velho. Esse cara é ligeiro aqui, rapaz. Esse cara tá acostumado com o trampo. Bora, bora. Filha da mãe. Opa. Só tá um rocani. Ixi, vamos lá. Já era, eu acho. Já era, já. Ih, é fuga, é fuga. Aê, Patrick, conseguimos. Ajuda o maluco que eu toei. Fecha, se não fecha, se você não vai entender, viu? Manda rima aí, irmão. É isso aí que você não entendeu o que o Patrick falou, porque é verdade o que ele disse. Tchau. Tchau.